Eu sei que você já conhece a Black Friday, mas você já ouviu falar em Cyber Monday? Não? Então assista esse vídeo que eu quero te ensinar o que ela é e vou te ensinar também em inglês. Let's go! Eu posso te dizer que hoje em dia, ele já se tornou o equivalente ao Black Friday e oferece um jeito para mais pequenas redes sociais para competir com mais grandes redes sociais. Desde its inception, ele já se tornou um marketing termo utilizado por online retailers across the world. Então, se você gosta de comprar online, pay attention to Cyber Monday, meu amigo, porque você pode gastar dinheiro e comprar algo muito bom! Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal. E agora, esse é o vídeo, tchau, 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 tchau!